Queridos, boa tarde. Paz do Senhor, tudo bem? Eu estou passando aqui para poder deixar essa mensagem para o seu coração. E nesse tempo em que temos enfrentado tantos desafios como seres humanos e como igreja, na sociedade e também nas nossas casas, eu queria trazer uma palavra de encorajamento ao seu coração e dizer que existe um tempo determinado por Deus para todo o propósito que Ele já estabeleceu. E nesse tempo o Senhor deseja fazer algo diferente sobre as nossas vidas. Estabelecer em nós a sua vontade, o seu querer. A Bíblia nos diz em Romanos no capítulo 8, verso 28, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor, daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. Ou seja, tudo contribui para o bem nasqueles que amam ao Senhor. Eu tenho certeza que você ama o Senhor. Tenho certeza que você tem prazer naquilo que Deus deseja que você esteja prazer. Por isso, nesses dias, ainda que parece que as coisas têm fugido do controle das nossas mãos. Na verdade, ela nunca deveria estar no controle das nossas mãos. Por contrário, ela deveria sempre estar no controle daquilo que Deus deseja e planeja para cada um de nós. Por isso, nós precisamos confiar nele, precisamos depender dele e precisamos entender que nada está além daquilo que Ele já tem determinado. A Bíblia nos diz que não pode cair uma folha sequer de uma árvore sem que o Senhor assim permita. Por isso, tudo que Deus tem permitido acontecer nesses dias, existe um propósito determinado para que a vontade e o querer dele se cumpra sobre nós. O que precisamos fazer é se encaixar nesse propósito de Deus. Entender que, diante daquilo que Ele tem preparado para as nossas vidas, nós precisamos caminhar em obediência, em fé, em confiança, em esperança, mesmo diante das tribulações, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos levantes que a vida proporciona para cada um de nós. Nós precisamos acreditar que existe uma palavra de Deus liberada para as nossas vidas, para que possamos permanecer e conhecer aquilo que Ele tem preparado para cada um de nós. Eu queria abençoar a sua vida na semana, queria abençoar a sua vida nesse dia e eu queria derramar graça e favor da parte do Senhor sobre a sua casa, sobre a sua família, em toda e qualquer situação que você tem vivido enfrentado. Confie em Deus e entenda que Ele está no controle de todas as coisas. Eu queria ler um texto da palavra do Senhor contigo e depois orar para abençoar a sua casa, a sua família, a sua vida. A Bíblia nos diz em Romanos, no capítulo 8, no verso 31, que diremos então à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que também não nos dará com Ele graciosamente todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem nos condenará se é Cristo Jesus que morreu ou melhor, que ressuscitou, o qual está a direito de Deus e também intercede por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito? Por amor de Ti, fomos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Porém, em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O amor de Deus que está em Cristo tem sido derramado sobre os nossos corações. Por isso, eu queria deixar essa palavra para você, para este dia, para que você se fortaleça no Senhor, para que você compreenda que todas as coisas contribuem para o seu bem, e para que você entenda que Ele jamais te deixou, que tudo aquilo que está acontecendo ao seu redor, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua vida, tudo tem um propósito. E o Senhor deseja que você entenda e viva de acordo com aquilo que Ele tem preparado para você, não segundo a sua vontade, não segundo o seu entendimento, não segundo aquilo que você tem como percepção da vida, mas segundo a palavra de Deus. A Bíblia diz que ela é viva e poderosa, e mais eficante que uma espada de dois gumes. Que o Senhor abençoe a sua vida, abençoe a sua família, abençoe a sua casa, e derrame a cada dia mais bênção e favor sobre a sua história. Que o Senhor derrame da sua misericórdia e do seu poder, conectando o seu coração com o Dele, e te fortalecendo a viver a cada dia mais, da sua vontade e do seu querer. Que Ele estenda das suas mãos fortes e poderosas, e abençoe a sua vida e a sua família, no nome de Jesus. Que Ele estenda das suas mãos fortes e poderosas, e amém? Que ele estenda das suas mãos fortes e poderosas, e amém. Obrigado.